Se um homem te perguntar por que você está solteiro ainda, você vai responder exatamente isso que eu vou te falar. Meu nome é Italo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais e eu estou quebrando o código dos homens para você conquistar e viver um relacionamento de alto valor. E o cara te pergunta, nossa, mas você está solteiro ainda? O que aconteceu com você estar solteira? Como se ele não estivesse solteiro, né? Ou então alguém te pergunta, sei lá, geralmente aquele tio e aquela tia chata, né? Minha filha, e os namorados? Uma menina tão bonita, uma menina tão promissora, uma menina tão jovem, tão linda, não tem namorado? Cadê os namorados? Eu vou te mostrar o princípio para você responder essa parada. Agora, você vai responder para esse ser humano muito joijão, muito louco, que perguntou isso, muito sem noção, para a gente pegar leve com eles. Vamos perdoar essas almas e você vai responder exatamente isso. Agora, eu preciso que você entenda a mentalidade por trás dessa resposta, porque aí você vai entender qual é o conceito. Se liga só, ó, a mentalidade é a seguinte, eu estou aberta a conhecer alguém, mas eu não estou disposta a forçar um relacionamento por causa disso. Eu vou repetir, eu estou aberta a conhecer alguém, mas eu não estou disposta a forçar um relacionamento por causa disso. Vamos lá, pensa numa pessoa que vai, que fala assim, ó, Nossa, vai ter uma festa de aniversário, vou nem comer hoje. Já ouviu isso? Já falou isso? Já fui do tipo de pessoa que falava. Talvez eu não ia para o rodízio, vou nem tomar café da manhã, vou ficar dois dias sem comer, só para eu comer nesse rodízio. O que essa frase está dizendo? Que você não vai comer e quando você chegar lá, você vai comer até o guardanapo, você não vai ser seletiva. E aí eles começam a passar um monte de comida ruim, não vai passar as coisas nobres, vai passar um monte de comida ruim, porque você vai se fartar. Na hora que vierem as coisas boas, você não vai estar com tanta disposição. Você vai ter se enchido, se fartado de coisas ruins. Essa é a mentalidade. E aí você vai começar a aceitar qualquer coisa no começo, e quando vier um bom, ah, não quero não, já estou cheio. Está entendendo o problema dessa estratégia? Dito tudo isso, eu quero te passar umas estruturas para quando alguém te perguntar, você vai falar. Você vai falar algo mais ou menos assim, dá os seus temperos, tá? Mas entenda o princípio. Você vai falar assim, nossa, eu amo minha vida como está agora. Se eu entrar num relacionamento, tem que ser com alguém realmente especial. Se alguém perguntar, porque você está solteira, é isso que você vai falar. Essa é a estrutura. Eu amo minha vida como está agora, eu não estou desesperada. Se eu entrar num relacionamento, tem que ser alguém que vale a pena, alguém especial, alguém que, meu Deus do céu, seja muito bom, está entendendo? Para estar à minha altura. É basicamente isso que você vai falar. Você pode falar alguma coisa assim, eu amo a minha liberdade, eu amo ser solteira. Se alguém especial, se alguém muito interessante aparecer, eu até pensaria em me comprometer, eu até pensaria em me comprometer. Mas não é uma coisa que eu faria facilmente. Olha só você falando, eu não estou desesperado, eu não quero que alguém me salve da minha solteirice. Minha solteirice está muito bom, eu estou aberta, desde que valha a pena. Eu não estou com fome, eu não vou nem comer. Não, não existe isso. Eu não preciso ser salva da minha solteirice. Se você acha que eu preciso ser salva, você entendeu errado, tá? Se alguém perguntar, você pode responder assim também. Eu estou te dando três aplicações, hein? A terceira é a seguinte, uma boa pergunta, mas realmente eu não faço essa pergunta para mim muitas vezes. Olha, eu não estou preocupado, eu estou me divertindo e eu vou ver o que vai acontecer. Olha só que legal, eu não preciso ser salva. E por quê? Qual o seu papel aqui? O seu papel é ser a compradora cautelosa. E não uma vendedora desesperada. Comparadora cautelosa. Hum, quero três orçamentos. Ah, e o frete? Frete grátis. Ah, o que esse deu mais caro que esse? O que esse tem tantos botões? Ah, legal. Deixa eu comparar aqui. Nossa, será que vai sair um modelo novo? Olha, vai sair um modelo... Ela é compradora cautelosa, ela não está desesperada. Agora, você não tem que ser uma vendedora desesperada. A vendedora desesperada, ela sempre sai perdendo. Olha, compra aqui de mim, compra de mim. Aí a pessoa vê que está desesperada. Ah, nossa, quero comprar. Quanto que é? É X. A vista tem desconto? Tem, tem. Não, 10% é muito pouco. 10% qualquer um. Eu quero 15%. Não dá para fazer. Bom, 15%. Olha, pensando bem, o cara fala, né? Eu queria dividir em três vezes. Ah, já estava no valor da vida. Não, mas eu vou dar um jeito de... Pera, três vezes. Divide lá. Nossa, eu estou vendo aqui que o frete vai demorar duas semanas, né? Não consegue fazer isso em uma semana, não? Não, não dá. Ah, então não vai dar para... Pô, quer saber? Eu consigo em uma semana. Ele vai lá, estressa a equipe, estressa todo mundo, ou entrega. Ou não entrega. E aí se queima, né? Foi querer agradar, foi querer fazer um favor e se queima grandão com a outra pessoa. O seu papel é ser uma compradora cautelosa, não uma vendedora desesperada. Eu não preciso ser salvo da minha solteirice. Eu não estou com pressa. Não estou com pressa. Ítalo, mas... Minha vida não é isso tudo. Eu não sou uma compradora cautelosa, minha vida não está boa. Então é o seguinte, antes de ser um bom par, seja um bom ímpar. Se você não for uma boa ímpar, uma pessoa integral, íntegra sozinha, você não vai ser uma boa par. Construa essa vida se você não estiver tendo. Não queira pular etapas. Está entendendo? Realmente, queira não ser salvo da sua solteirice. Cara, minha vida está tão boa, mas tão boa, que para eu sair daqui, para eu tirar meu pijama, a pessoa tem que valer a pena. Essa é a mensagem. Não simule essa mensagem. Viva essa mensagem. Construa essa mensagem. E a mensagem que vai ficar, que vai ecoando para ele, é o seguinte, que ele se sinta assim, nossa, eu quero convencer essa mulher a sair dessa solteirice. Desafio aceito. Desafio aceito. Com essa frase, com esse princípio, você vai começar a ativar isso nele. Não é, olha, ele tem que me resgatar. Não. Ele tem que te convencer a sair de onde você está. Olha só, ele vai ter que suar, vai ter que penar. Isso é um desafio. Nossa, eu sou bom, eu sou capaz eu sou especial, ele vai falar. Eu sou alguém especial. Eu vou aceitar esse desafio. Vou tirar essa mulher dessa parada aí. Entendeu as três aplicações? Pode dizer uma dessas três. Agora, o mais importante é que você entenda os princípios. Se você entendeu esse princípio, comenta aqui embaixo. Hashtag, eu entendi os princípios. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor para você. Se inscreve no meu canal. Clica nesse botão vermelho e inscrever-se. Bum! Se inscreve no meu canal agora. E do lado tem um sino. Toca esse sino, badala esse sininho para você receber as notificações quando eu vier aqui quebrar o código dos homens. E para a gente acabar, arroba Italo Ventura no Instagram. Vai lá e comenta também com essa hashtag para fazer um double check, para ver se você entendeu de verdade os princípios. Tá bom? Um grande beijo e até lá no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Estou te esperando lá. Vai lá. Tchau. Vou até olhar se você comentou agora. Espera aí.